Capítulo 23 Respondeu, porém, Jó e disse Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à mão esquerda, não o vejo. Encobre-se à mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como o ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão.